O que você me traz do planeta azul? Bom, eu aprendi muito sobre aquelas gatinhas. Já aprendeu como se livrar delas? Não, ainda não. Percebe que o tempo está se esgotando? Os cineclonos têm que habitar o planeta azul logo, ou será tarde demais. Talvez o interesse emocional nessas criaturas esteja comprometendo sua eficácia com o guerreiro. Ah não, nada estaria mais... ...é o que eu consegui fazer. Eu descobri que com a lenta alteração molecular que constitui nossos infusores e combinações com um tipo especial de terráqueo... ...a gente pode fazer facilmente um predador que pode ser mais poderoso do que a gente pode imaginar. Se meus cálculos estiverem corretos, a gente só precisa encontrar o tipo certo de humano, daí o nosso experimento dará certo. Encontre um humano, é pra já. Lá, 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 lá. Não sei o que fazer, tem meu primeiro beijo. Eu sei que a razão deve vencer a emoção. Vamos lá, vamos lá. Junte-se a nós e ter sua mão é melhor assim. Vamos lá, vamos lá. Como pode dizer, eu te amo mas tudo tem que ter um fim. Lá, 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 lá. A gente estava unidos, mas correndo perigos e agora vamos ter que deixar. Lá, 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 lá. Vamos lá, 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 lá. Porque não é tarde, sei que posso ser mais feliz assim. Vamos lá, vamos lá. Como pode dizer, eu te amo mas tudo tem. Eu te amo mas tudo tem. Tem que ter um fim. Lá, 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 lá. As Super Gatinhas. Festa até o dia raiar. Versão Brasileira Central. A hora de acordar, Zoe, levanta. Bom dia. Vamos, dorminhoca, acorde. Tome seu café da manhã e se vista logo. Se você não andar logo, vai perder o primeiro show. Olá, é sábado. E é também o primeiro dia do Festival Samurai do Cinema. Quer saber, papai? Eu acho que vou ter que deixar o cinema pro lá. Mas, Zoe, você costuma gostar de filmes samurais antigos. Eu só fingi que gostava por causa daquele verão. Quando eu quebrei a minha pele, não tinha nada de bom na locadora de vídeo. Que tédio! O Samurai Relutante? O melhor filme que já vi! Me sinto honrado em ser um Samurai Relutante. Mas, Zoe, ótica, que eu trabalho esta tarde. Por que não se veste logo, querida? Princesa Corina? Oi, Zoe. Sua majestade tem feito alguma coisa por aqui? Mas eu estou trabalhando. Está? Eu mesma tenho preparado o chá, Zoe. Afinal, eu sou o expert nessas coisas. Zoe, por que não damos um desconto? Se a sua ideia é de dar um desconto, eu não gosto nada disso. Isso foi tudo que eu pude pensar rápido. Ah, ao menos nós duas estamos longe do Elliot. O chefe diz ao trabalho! O Elliot está te achando chefe agora? Desculpame. Ah? Buenos dias, muchachas. Meu nome é Maria Rivera. Estou aqui para ver o Sr. Elliot. Eu sou uma pianista profissional e deseo falar com ele para tocar na fiesta que ele está planificando. Está disponível? Ei, Brigitte, entende o que ele está dizendo? Não, não faço ideia. A gente não entende! Talvez a gente não... Meu nome é Zoe. Está Elliot aqui? Eu vou pedir ajuda. Ei, não me deixe sozinha aqui! Tem uma garota lá fora e a gente não entende o que ela diz. Adoraria te ajudar, Brigitte, mas eu não tenho mais 15 anos. Corina, é uma emergência! O que aconteceu, Brigitte? Uma mulher! E aí, Zoe, o que está acontecendo? Oi, Mark. Está tudo bem? Está. Eu só... Eu só estava varrendo à frente do café. É, eu vi. Sou eu, sempre ocupada. Mas eu pensei que sábado fosse seu dia de fogo. Ah, perdona-me. Estou aturada. Por favor, lhe pode dizer a Elliot que eu cheguei? O que eu faço? Eu não entendo o que ela está dizendo. Eu acho que talvez eu possa ajudar. Você está passando algo? Ah, maravilhoso. Você fala espanhol? Sim. Eu tomei o ano passado, saquei uma vez mais. Você precisa algo? Ah, bom. Bom, meu nome é Maria Rivera. Vou tocar na festa. Necesito falar com alguém chamado Elliot Grant. Tenho uma cita com ele. Ele está esperando. Está certo. Ela disse que o nome dela é Maria Rivera e que tem uma entrevista marcada com alguém que se chama Elliot. Olá, como estás? Muito obrigado por vir. Bom, aqui lhe apresento a Elliot Grant. Olá, encantado. Igualmente. Obrigado por me convidar. Agora ele é o Sr. Simpatia. Que falso. Zoe, volte ao trabalho. Ora cá, senhorita. Ora cá, senhorita. Quem é aquele cara? Hã? O tal do Elliot. Ele é seu amigo? Amigo! Ele é o meu chefe! Essas são minhas amigas. Essa é a Corina e essa é a Brigitte. Oi, eu sou o Mark. Tudo bem? Bem, obrigada. Prazer em conhecê-lo. Está quase na hora de abrir. Gostaria de entrar e tomar um chá? Eu adoraria. Mas é que agora eu tenho que ir pra minha aula de kendo. Ai, que pena. Não é todo dia que a gente conhece o novo namoradinho da Zoe. Ah, Corina! Por que você disse essas coisas? Eu nunca disse que ele era meu namorado. Você inventou! Ele inventou! Você tem a Corina que se inventa e o senhor vai trabalhar, Corina! A gente se vê depois, tá legal? Até mais tarde, Mark. Tchau, tchau. Tchau! Ele parece um docinho, Zoe. É o garoto mais doce que eu já vi. Ele pode ser doce, mas ainda não tentou te beijar. Por que você quer saber? Ele está cuidadoso. Que lindo! Eu gostaria tanto de tocar como ela. Aposto que eu também tocaria piano, se eu quisesse. Ela é ótima. Não acham? Ah, brava! Graças! Elliot e eu, vamos colocar uma fantasia engraçada para beneficiar os direitos dos animais. A senhorita Rivera é uma reconhecida musicista e ela está se apresentando de graça. Uma festa? Sim, e promete ser o evento social do ano e vocês estão na lista de convidadas. E já que é um acontecimento elegante, cada uma de vocês vai receber um lindo vestido. Com os cumprimentos de Elliot. Elliot! Eu nem posso acreditar no que eu estou ouvindo. Não sei o que dizer. Bueno, nos vemos, então. Nos vemos. Eu estava errada? Ele não é tão ruim como eu pensei. Não! De novo, não! De novo, não! Eu não quero espanhol! Eu não me quero! Até mais. Eu tenho muitas ganas de tocar para você o fim de semana que vem. Eu acho que eu vou te ver mais tarde. Adiós! Ela é linda. E toca muito bem. Nós sabemos desde que a ouvimos tocar pela primeira vez. Ela é muito talentosa. Sem falar em sua beleza. Ele parece um cara legal. O que quer dizer com isso? O que eu disse? Está brincando comigo? Ah, se vão suas orelhas... Ah, não olhe para mim! Toma. É para você. Elios! É lindo! Eu sabia que ia gostar. É a sua cor favorita. É só uma lista de convidados. Acha que existe uma gatinha nova em algum lugar? Eu não tenho certeza. Mas vou te dizer uma coisa. Se aparecerem... A gente vai saber. Vamos esperar que os cineclons não estraguem a festa. As Supergatinhas estão de volta. Está tudo tão bonito, mas eu estou tão nervosa. Julia, eu não. Boa noite, eu sou a Corina. Boa noite. É uma metida. Ei, olha a senhora Rivera! Ai, que linda. Que vestido. Boa noite, senhoritas. Você está tão charmoso. Bom, isso é uma festa, não é? Então, resolvi tirar a velha roupa do armário. Como eles podem fazer isso sem ficarem tontos? É chamado de valsa. Você gostaria de tentar? Nem pensar. Na última vez que eu dancei a Macarena, eu mandei cinco pessoas para a sala de emergência. Vem aqui comigo. Eu vou te mostrar como é que isso faz. Bela festa, mas eu acho que a diversão devia ficar um pouco mais apimentada. Ai! Eu te avisei! Vamos tentar de novo, tá? Agora me acompanha. Eu não posso acreditar. Eu estou dançando? Parece que estou focoando no meio de um sonho. Eu acho que essa valsa me cansou mais do que eu podia imaginar. Me sinto bem. Oi. Eu te trouxe uma bebida. Ah, obrigada. Elliot, se importa se eu te perguntar uma coisa? Claro que não. Estou curiosa. O que te fez me dar esse vestido? Pensei que ficaria bem em você. Quer dizer, combinaria com o seu cabelo. Bom, nisso você acertou, Elliot. O que foi? Fica parada. Está bem melhor. Agora está tudo perfeito. Eu vou voltar lá para dentro e checar as coisas. Não vai pegar um resfriado, hein? O que está acontecendo? De repente, ele está parecendo tão meigo. Uma pessoa totalmente diferente. Eu não sei. Talvez, talvez eu tenha sido injusta com ele. É ela. Oi, olá. Oi. Ah, olha só a minha gatinha toda arrumadinha como uma princesa. Quem te convidou? Eu me convidei. O que está fazendo? Deixe ela em paz. Pare! Senhora Rivera! Perfeito. É um humano que eu preciso para minha mais nova criação. Vou começar. Usa! As super gatinhas voltam já. As super gatinhas estão de volta. Então, o que você acha, gatinha? Mini gatinha, vá avisar aos outros. Agora que a festa começou? Escuta aqui. Eu não sei o que você fez com a senhora Rivera, mas você vai me pagar. O que é isso, mini gatinha? Qual o problema? Alerta de predadora! Alerta de predadora! Tionista! Tionista! O quê? Então vamos, vamos. O que é isso, Zoe? É a senhora Rivera. Ele a transformou em um novo tipo de predador. Nossa, mas ela não era um animal. Aparentemente. Agora os cineclons podem infundir as pessoas também. Vamos! O poder do pingente! 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 Não importa qual é a condição, o importante está dentro do coração. Quando estamos juntas, nós somos iguais. E sendo assim, meu estilo é demais. O instinto animal existe, mudar o mundo eu vou. O instinto animal existe, o que eu quiser eu mudarei. O que eu quiser eu mudarei. O instinto animal existe. Legal! Pronto? E o que vamos fazer? Vamos! Meu filho, meu desfaz! E meu poder na sua parte! Nada mal, mas espere e ouvirá minha nova música. É o seu sinal. Essa festa estava tão sem graça. Agora sim vai ter divers... Ah! Como é que é que é que é? Acho que sim. Mas a gente tem que tomar cuidado. Não é um predador comum. E eu não sou uma gatinha comum. Arco e faça! Eu vou te ajudar, Corina! Eu vou te ajudar, Corina! O que é 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 que é? É o seu poder. Ah! De alguma forma eles infundiram a senhora Rivera E fazendo isso eles criaram um novo predador poderoso É isso mesmo, temo que as gatinhas não acabem com ele O que vamos fazer, Elliot? Encontre o último CD de música da senhora Rivera Coloque-o no toca CD e ponha o mais alto que puder É pra já Olha, Corina, presente Elian Para agora e me escuta Você não é um predador, você é uma bela e talentosa artista que está sendo usada Lembra quem você é e agora Aumente a música de pressa O que? Olhem, está funcionando Não, Elliot Eu sabia que a música ia detê-la Zoe, você sabe o que fazer? Sim Força total do sino! Aaaaaaah Conseguiu! 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 O que eu posso dizer? Ah, as gatinhas sabem como estragar uma festa Mas da próxima vez vão se arrepender Senhora Rivera Senhora Rivera Está se sentindo bem? Creio que sim Pero o que sucedeu? Senhora Rivera Senhorita Um momento, por favor Eu quero te agradecer, Zoe Eu... Que noite Isso mostra que a amizade é a mesma em qualquer língua Numa academia de espiões, dois alunos se destacam Os que lutam melhor Não perca a Dalila e Júlio Hoje às cinco e meia da tarde no Cartoon Network Música Música